O escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Helio Menaguso, traz nesta reflexão, texto do renomado escritor brasileiro Augusto Cury, sobre a triste geração que se estressa e se frustra por tudo. Diz Cury, andam de carro, Uber, táxi, não lavam suas cuecas, nem suas calcinhas. Não buscam conhecimento, nem espiritualidade, não se encantam com decorações natalinas, nem com um hiperflorido no meio da avenida. Reivindicam direitos de expressão e não oferecem nada em troca, nenhuma atitude, consideram-se vítima dos pais, julgam. Juízes duros. Empedosos. Condenam. Choram pelo cachorro madratado e desejam que o homem seja esquartejado. Compaixão duvidosa. Amorosidade mínima. Preciso disso. Tem que ser aquilo. Limpam o lixo na praia com os amigos e não arrumam a própria cama. Em casa, estampam tristeza, sofrimento, dor. A dor de ter que crescer sem fazer por onde merecer. Estamos transcendendo. Gratidão. Música 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 Obrigado.